Música Onde é fácil o verão acabou Minha hora já deu que eu vou lá Sorri consegui mirar pra sair O amor codifica o amor Foi nessa vida que eu tive Da próxima vez, nem ao contrário Vindo sem seu aval Se meu corpo é pequeno Fora do Canadá Preciso acreditar Que a gente vai resolver Nessa lama onde socorro agora Só corpo, só corpo, só corpo, só corpo Uh, me lembra que a cena foi um disfarce, meu verão acabou, minha hora já deu e eu vou lá. Sorri, consegui me virar pra sair, o amor pode vir que eu já vou. Foi nessa vida que eu achei que eu, da próxima vez venho ao contrário, venho sem seu aval. Se meu corpo é bem, eu vou educar o carnaval. Todas eles cantras e tamanhas, me explica qual vai ser sem arte manhas. Se essa falsa dança e o gozo dói, meu carma se transforma num herói. Cara que você serve até dormindo, a vida não é caô, por resumindo. É que pra você eu tiro um chapéu, além da roupa dela quis capéu. E dessa vez é tudo o que estou querendo, algo que me diga qual vai ser. E se não vem sonho, vou pagar, remédio terapia e naufragar. Nasci com o futuro e o pé no mar, remédio terapia e naufragar. Parece que é bem, mas vou adorar, remédio terapia e naufragar.